Olá, sou a doutora Jusceleri Alckmin, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! E temos mais um programa de gestão executiva. E hoje nós vamos falar sobre o olhar do profissional, que também é professor universitário. João Francisco Alzey, da CR Sujo. Muito prazer, Sr. Camusão. Muito obrigado. Muito grande estar na TV Relacionamento. Perfeito. João, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua traditória profissional e depois desse último desafio da CR. Bom, eu sou paulistano, do bairro da Climação, que nasci há 64 anos atrás. Sou formado, tinha graduação em Economia, com mestrado e doutorado em Economia. Trabalhei em muitas empresas multinacionais, nacionais, em cargo de alta gerência. E depois de um determinado tempo, Sr. Camusão, que você tem vários desafios na área empresarial, eu resolvi, encontrei um grande amigo meu, que é o Nelson. que também é um executivo de grandes empresas, resolvemos abrir uma consultoria. E por que abrir uma consultoria? Nós temos uma expertise muito grande naquilo que nós fazemos. São muitos anos de trabalho, muitos anos de pesquisa, muitos anos como alta gerência, alta executiva. Então, falamos, por que não passar todas essas nossas experiências para outras empresas? Ok. Basicamente é isso, entendeu? Tanto eu, como o meu sócio, nós já fomos vice-presidentes, diretores, empresas multinacionais e nacionais. Perfeito. Tudo justifica, porque assim, a grande maioria das empresas, elas têm alguns executivos bons, mas tem muito júnior também, trembi e tudo mais. E muitas vezes, esse quebra-cabeças, de uma forma geral, faltam coisas para atingir os resultados esperados. Então, quando você e o Nelson vão com a sua experiência e fazem um diagnóstico, né? De lá, ou estruturação do processo e tudo mais, você consegue mensurar aquilo que precisa de treinamento e desenvolvimento, e auxiliar as áreas de recursos humanos, de qualificação e tudo mais, até o seguinte, ver as pessoas que às vezes estão nas posições erradas, ótimos profissionais, mas que deveriam estar em funções diferentes. Você vai equalizando isso de um ponto de vista mais racional, que dentro da empresa é muito emocional também. Isso mesmo, e nós temos um olhar de fora. Nós nos identificamos como médico de empresa. E por que médico de empresa? Vamos fazer a analogia com a área médica. Quando você tem algum problema, você vai no médico. O que o médico faz? Uma anamnese. Nós fazemos uma anamnese da empresa. Vamos lá, fazemos um tratamento e vemos o que eles estão passando. Então, a gente faz a anamnese e depois nós vamos receitar as soluções. Ajuda-se ao empresário, aceitar ou não. E o que acontece? Muitas vezes, nessas empresas, você tem um ou dois executivos sênios e a maioria junta. Você vai desenvolvendo e vai treinando. Mas, qual é a grande vantagem da consultoria? É o olhar de fora. Porque quando você está dentro da empresa, é difícil você perceber. Porque você está no dia a dia e você acha que está fazendo a coisa certa. E por que a maioria das empresas quebra? Porque eles não percebem isso. Porque quando você contrata uma consultoria de fora, eles vão identificar exatamente os pontos que estão dando problema. Os gargalos. Os gargalos. Eu e o meu sócio, a gente chega às vezes em alguma empresa e o cara fala, qual é o seu problema? Eu sou quem como médio, no que eu posso te ajudar. Ah, o meu problema é fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é problema. Fluxo de caixa é consequência. Então, nós vamos na raiz do problema para resolver esses casos. E é muito importante que seja a empresa pequena, médio ou de grande porte, ela tem que, em um determinado momento, em que ela sentir que ela não está indo muito bem, contratar uma consultoria. Porque a consultoria é como médio, vai no ponto certo e vai prescrever remédios e exames certos para a empresa. É verdade. Bom, João, você falou uma coisa certeira. É assim, quando o médico, ele acerta o diagnóstico, tudo foi. Então, da parte dele fica melhor, porque aquele paciente não precisa ficar voltando várias vezes. E ele vai ter uma longevidade enorme. A empresa, eu acho que, no dia a dia, eles têm tantos problemas para resolver, que muitas vezes eles têm dificuldade em ver as coisas localizadas. E o consultor vê uma visão de cima, né? É como se fosse uma águia. E fala assim, opa, tem esse gargalo aqui, aqui é ponto crítico, aqui é caminho crítico, né? E muitas vezes o executivo não percebe, mas eu tive a honra de entrevistar o Roberto Guerra, que ele foi mecânico do Ayrton Senna, quando o Senna ainda era no kart. O que ele fez? Ele mexeu no motor para dar um segundo de vantagem que eu tive. Só que, na corrida, um segundo fez a grande diferença. Exatamente. Essa é a vantagem de você contratar um especialista. Uma consultoria é um especialista. E, na verdade, nós trabalhamos por projetos. Nós temos a nossa consultoria, tanto a área financeira como comercial. Aí, o dono da empresa vai dizer, eu estou com um problema na área financeira. Ok, nós vamos desenhar um projeto e vamos trabalhar durante um determinado prazo pré-determinado para resolver aquele problema. Então, nós trabalhamos por projetos. A pessoa diz qual é a sua dor e nós vamos trabalhar em cima da dor dele. E, muitas vezes, você chega em determinados departamentos que ele não sabe a dor. Não sabe. Não sabe. Então, o que dizer é? 99% das vezes ele não sabe a dor. Ele sabe. Vamos dar um outro exemplo. Nós também entrevistamos uma pessoa que vendia muito. Vendia muito, vendia muito, mas não deixava dinheiro no caixa. Um dos grandes problemas da empresa é precificação. Aí, se pergunta, mas como você colocou o preço no seu produto? Ah, eu peguei o preço do meu produto, porque ele diminui 10%. Mas você tem certeza que esse preço que você faz cobre de força? Não sabe. Não sabe. 90% das empresas não sabem fazer preço. E isso é uma das coisas que a gente faz. A pessoa nos contrata, nós vamos lá levantando todos os custos e fazemos a formação do preço. Isso é importante. É verdade. Porque, às vezes, é o seguinte. Você traz dinheiro, mas se o gasto é maior do que aquilo, o teu lucro não aparece. E o seu rombo vai aumentando. Até que chegue a um determinado ponto e você não consegue regrasar. É como um avião, que ele vem, de repente ele começa a cair, cair, cair. Até aqui ele consegue reverter e subir. Daqui ele não consegue mais. A mesma coisa acontece com a empresa. Então, é muito importante, muito, mas muito importante. Seja de pequena, média ou grande empresa. Quando tiver problema, contrate uma consultora. O consultor, ele vai te dar uma visão, aquilo que você falou. Hoje, falaríamos que era uma visão de drone. Ele é como se tivesse um drone fazendo uma varretura da empresa dele. É verdade. E eu acho que a grande vantagem do consultor é que ele não precisa ficar agradando uns e outros. Ele é o mundo real, daquilo que precisa ser feito. Porque, quando é interno, tem aquele negócio. Ah, é meu amigo, eu não vou mexer diretário. Eu deixo isso aqui e tal. Esse é um grande problema. O consultor não precisa puxar o saco de ninguém. Ele está lá para resolver o problema. Ele vai ganhar quando ele resolver o problema. E, muitas vezes, a gente trabalha também em cima da geração de lucro de trans. Ah, eu cobro um FII, mas se você aumentar o teu faturamento ou diminuir os teus gastos, dependendo do que ele quer, aí a gente trabalha mais. Ok. E, muitas vezes, você vai ver, na parte da indústria, principalmente, a produtividade que está tendo. E, às vezes, você precisa falar, olha, essa máquina está ultrapassada. Como é que você sabe isso? Você anda nessa área e fala, olha, o teu concorrente faz uma produção em oito horas o dobro do que você tem aqui. Então, ele está com a vantagem de competir um pouco maior. Existem, dentro da administração, várias fórmulas para você pedir isso. Você pode colocar o ROE. Vamos ver se o que eu estou investindo, você vai me dar retorno. Porque a administração financeira, ela é medida por equações. Exatamente. Não tem segredo. Ninguém está criando nada, fazendo nenhuma intuição. A gente está trabalhando em cima de métricas. E isso é que é legal. Está segredo. Beleza. E aí ajuda também o RH na parte de treinamento e desenvolvimento também. Também ajuda na parte de treinamento. Isso é uma coisa muito importante. Funcionário bem treinado é funcionário que vai te dar retorno. Não é, ah, eu vou contratar um funcionário, eu vou deixá-lo lá, não vou investir na formação dele. Ele também não vai investir na sua empresa. O empresário tem que pensar o seguinte, eu estou ganhando dinheiro porque eles decidem. Na verdade, é a equipe que está fazendo eu ganhar dinheiro. Uma pessoa sozinha não ganha. Você tem que ter uma equipe que trabalha em prol do desenvolvimento. Bom, João, mas ainda tem empresários que às vezes falam assim, ah, não, se eu pagar um curso para aquela pessoa, vai ficar bom? Depois a outra empresa rouba ele. É natural isso daí. Mas enquanto ele estiver com você, ele está te dando dinheiro. Então, eu dou aula no curso mestrado. Normalmente, 100% dos meus alunos são patrocinados por empresas. Sim. Por quê? Querem investir no seu profissional para que ele dê resultado. Mas aí entra uma coisa, como você vai reter o seu funcionário? Você vai dar curso e vai dar uma série de oportunidades para ele crescer. Tenho certeza que ele nunca não sai da empresa. Sim. Esse é o negócio. Você tem que dar a oportunidade dele crescer. Tem que ter uma metodologia para reter o seu funcionário. Está certo. Bom, João, nós estamos a instantes finais. Queria que você deixasse uma mensagem para as empresas pequenas, grandes e grandes e grandes e grandes e grandes, para que eles, enxergando tudo o que nós falamos aqui, eles vão ver assim, opa, parece que eu preciso de uma consulta aqui. Vamos lá. Feche em mim. Você que é pequeno, médio ou grande empresário, toda vez que você se sentir desconfortável na operação da sua empresa, contrate um empresário de consultoria. Tendo certeza que 99,9% das vezes, ele vai te ajudar e te ajudar muito. Então, não tenha medo. Tem problemas na empresa? Todo mundo tem. Contrate uma empresa de consultoria que você vai resolver os seus problemas. E sempre vai ser um investimento bem feito. É um investimento com 100% de retorno. E eu queria também deixar um aluno para os meus alunos do mestrado e que eles aprendem muito na sala de aula e que coloquem isso em prática nas suas empresas. Perfeito. Seus contatos também, por favor, João. Vamos deixar. Então, para quem quiser nos conhecer, é www.ce-solution.com.br. Lá sou eu, o João Francisco, e meu sócio, o Nelson. Você vai ver que lá está toda a nossa expertise, tanto na área acadêmica como na área profissional. E queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade inteira de fazer essa entrevista com você. Muito obrigado. Volte sempre aí. E traz o Nelson aqui da outra vez. Então, da próxima vez, agora o Nelson, ele é especialista na área financeira. Ele vai vir e vai falar sobre a área financeira. Ele foi de grandes empresas, tipo Pão de Açúcar, Pernambucanas. Então, a experiência dele é muito grande. Obrigado, senhor Capão. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Ok. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional João Francisco, nós sinalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. 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 Um grande abraço e até a próxima.